Música Passei uma temporada em Milão realizando um sonho Eu estudei moda em pleno quadrilátero della moda Aprendi muito e mudei pra sempre o meu modo de me vestir e de enxergar um dos tópicos do meu trabalho Nespresso lança agora Tribute to Milano, um ristreto altamente aromático e elegante Com um delicioso equilíbrio entre aromas finos frutados e uma doce nota de cereais Esse é um tributo a Milão, uma homenagem feita a partir do convite de Nespresso De uma bela olisantina a essa cidade que tem um significado muito especial pra mim Vem comigo passar um dia em BH relembrando a minha temporada milanesa Um dos lugares mais interessantes que conheci em Milão se chama Vila Neck Campiglio Um museu casa que exibe um projeto arquitetônico maravilhoso junto à história da família que morou ali Comecei meu dia em BH visitando uma mostra de arquitetura fora do comum A Modernos e Eternos mistura arquitetura com obras de arte e design assinado Visitando a mostra, senti a mesma coisa que a Vila Milanesa despertou em mim Uma curiosidade de conhecer os personagens que habitavam aquele espaço Vontade de prestar mais atenção à escolha daquilo que nos cerca E o desejo de um dia resolver a frustração de não ter estudado arquitetura Depois de uma manhã imersa em ambientes incríveis É hora de relembrar um dos maiores prazeres milaneses A comida italiana é uma das atrações do país E a parte mais difícil nesse momento é escolher o que pedir O almoço em família teve vinho, teve prosciutto, teve muita massa E teve também o prato que eu conheci em Milão O sobuco com risoto milanese O risoto amarelinho que harmoniza deliciosamente com o sabor forte da carne A sobremesa foi uma harmonização com o Nespresso E uma das mais tradicionais do país Chiramisu, feita com mascarpone e café, favorita de muita gente Passei boa parte dos meus dias em Milão Conhecendo as lojas do Quadrilátero Della Moda E à tarde foi hora de conhecer o novo espaço de duas marcas mineiras Que são referência em moda pra mim A Dô é uma marca de acessórios que me acompanha há anos Além de peças originais e pensadas pra cada ocasião A marca sempre constrói espaços incríveis O que faz as visitas ainda mais agradáveis Já na Jardin, pude conhecer a mais nova coleção da marca Que como sempre, usa tecidos de primeira qualidade E tem corte e acabamento impecáveis Adoro como a marca é sempre reconhecível através de suas peças E como se mantém fiel ao seu conceito a cada coleção O dia terminou com um expresso em pé na cozinha Acompanhado do meu pai Os italianos amam café e não tem frescura Tomam seu em qualquer lugar Seja nas mesas da calçada ou nos enormes balcões das cafeterias Milão é um lugar muito especial pra mim E que eu espero poder visitar mais uma vez Enquanto isso não acontece Fico de longe relembrando cada dia E o que a cidade mudou em mim Aproveite a edição limitada Tribute to Milano Já nas boutiques Nespresso Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Um beijo e até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau